Boa noite galera, meu nome é Marcelo Garcia, mais conhecido como Marcelo Gamer Bluzólogo. O que eu vou contar no vídeo pela primeira vez é sobre o Resident Evil 4 Remake, que eu vou mostrar em breve o vídeo do trailer de anúncio, que já anunciaram, já está disponível na pré-venda para Playstation 4, Playstation 5 e também para Xbox Series X e S. E como a Capcom não divulgou ainda a pré-venda no Xbox One, eu vou mostrar para vocês o vídeo de anúncio. Primeiramente, eu vou fazer o seguinte, eu vou entrar na Playstation Store e mostrar também a versão digital para o PS5, que já está disponível na pré-venda, entre outros conteúdos, tem o conteúdo também da Deluxe Edition, que vai estar disponível também no mesmo ano, está disponível no mesmo ano na pré-venda, porém para jogar, para quem for comprar na pré-venda e for jogar, vai disponibilizar até o dia... Perdão, até o dia... até o mês de março desse ano, vai estar disponível para jogar, para jogar no dia... no dia 23 de abril, dia 23 e 24 de março, perdão. Eu acabei errando a data do jogo, que é a primeira vez que eu faço um vídeo ao vivo aparecendo aqui, e eu peço desculpas, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui na Playstation Store, no meu Playstation Store, na parte de jogos aqui, na parte de jogos de pré-venda, e eu vou mostrar para vocês ao vivo. Só um minuto, por favor, gente. Pessoal, voltei, desculpa a demora, tá? Aqui no Playstation Store, você pode olhar... Para quem tem a conta na Sony Entertainment, você pode olhar... Vai na parte do... A versão PS4 e PS5. Aqui acima que eu estou apontando a mão, fica... Perdão, onde ficou apontando o dedo é... É o valor... É a parte do PS Plus, que é onde tem a grusinha amarela, certo? E aqui fica lá, o Playstation Store, você pesquisa o jogo, qual carrinho tem algum jogo. E na parte do jogo da versão PS4 e PS5, vou mostrar para vocês os jogos que estão à pré-venda. Vou mostrar, por exemplo, o Resident Evil 4 Remake. Aí ele mostra o jogo completo, a data de lançamento, 24 de 3 agora desse ano. Quais os conteúdos que estão disponíveis na pré-venda, que é apenas o jogo. Conteúdo bônus, que é a maleta ouro, o amuleto, que é o amuleto munição de pistola e a amostra de trilha sonora. Agora, se você escolher em optar por o Deluxe Edition, Aí você tem mais opções de... De disponibilização, que vai estar tudo liberado no mesmo dia. O que inclui no Deluxe Edition? Eu vou mostrar para vocês. Eu estou indo do lado errado. Eu vou mostrar para vocês o que... Você pode escolher a versão para adicionar também, né? Eu vou mostrar para vocês o que está incluso no Deluxe Edition. No Deluxe Edition você vai adquirir mais opções, todas as opções desbloqueadas no mesmo lançamento. Conteúdo bônus, maleta ouro, clássica. Os amuletos, que é a munição para pistola, erva verde e a amostra de trilha sonora. Aí a Deluxe Edition, além do jogo principal, você vai adquirindo os DLCs, que são os conteúdos adicionais que você pode adquirir na Deluxe Edition. Que são os trajes de leão e da Ashley Casual Romântico, traje de filtro de leão, herói e vilão. O acessório do leão com a cruz de sol esportivo. Armas especiais. Sentilena 9, que é o 799. Chacoalha Cancrânio. A mudança de trilha sonora versão original do clássico. E a expansão do mapa do tesouro. É como no Resident Evil 2 e-mail, que você, quando você compra o jogo e não opta em, quando você compra o jogo, no caso do 2, como eu comprei o 2, eu só, eu adquiri o, eu, perdão, eu, perdão, gente. Eu adquiri as recompensas desbloqueadas, como a mudança de trilha sonora, por exemplo, a versão original do PS1. Agora eu vou mostrar pra vocês. Perdão. E aqui, pra falar devagar, quando eu fico ansioso pra saber de um jogo, é a primeira vez que eu tô apresentando, eu vou mostrar pra vocês o vídeo de lançamento. Eu vou entrar aqui na sessão do vídeo e vocês vão acompanhar, tá? E aí, pra falar devagar, tá? E aí, pra falar devagar. Listen, I'm hearing the president's orders. What is that? What are we doing? Os lambs are escaping. We need to go. I'm gonna get you on the safe. You can stop right there. Ada, who are you? What are you doing here? My fate will decide on the show. Ashley, run! The entire world shall overflow with these crates. What's happening to me? Now, abandon your body. Leave the group. She's the last one I ever want. Now that he has chosen dead. You can be kidding me. I hope you enjoyed the video. The launch will be on March 24th of this year. Daqui a dois meses. Em menos de dois meses vai estar disponível para jogar. E já está disponível na pré-venda. Eu vou mostrar algumas capturas de tela. E espero que tenham gostado do vídeo. Eu sou o Marcelo Garcia. Quando eu começo a anunciar alguma coisa, eu acabo me perdendo. Eu vou me gaguejando. Mas é normal de qualquer ser humano. E tem um bom domingo para vocês. Uma ótima semana. E fiquem em paz e fiquem com Deus, tá? Agora vejam as capturas de tela. E eu vou ficando por aí, tá? Até a próxima. Tchau. 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 Amém. Amém.